O presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão diz que entende que a declaração do Estado de Calamidade Agrícola permite ao governo aceder, junto dos parceiros de desenvolvimento, mais recursos para fazer face à situação difícil que se vive no mundo rural. Por isso, considera insuficientes os recursos disponibilizados pelo Executivo. 70% da população de Ribeira Grande de Santo Antão vive no meio rural e da atividade agrícola e picuária. Neste momento, a situação no município é grave, de acordo com o presidente da Câmara Municipal, que também considera insuficiente os recursos disponibilizados pelo governo para fazer face ao mau ano agrícola. Nós não entendemos que a declaração do Estado de Calamidade permitiu que o governo tenta poder aceder através de parceiros de desenvolvimento, através de organismos multilaterais também, que é para não buscar mais recursos, que é para não poder fazer face à situação difícil que, de facto, não deve viver a nível do mundo rural. Ou seja, foi assinado um primeiro contrato de programa, mas, nesse momento, a questão do emprego, a questão do acesso à água, quer para animais, quer mesmo para pessoas, nós, na Ribeira Grande, não temos de ser comunidade que, nesse momento, ida a passar para penúria de água, porque a maior parte do sistema de abastecimento eram feitos através de pequenos nascentes que tinham naquelas zonas e com a falta de chuva que as nascentes tiam a secar. É preciso urgente de um programa de mobilização de água, defende Aníbal Fonseca, que pede menos conversa e mais ação. Rapidamente, nós devemos, de facto, passar de conversa à prática, que é para não poder aumentar a disponibilidade de água, sobretudo naquas zonas, que sempre foi zonas agrícolas e que hoje o Botetoiá, que praticamente está a secar, tem equipamentos que, a nível do país, eu acho que o governo deve fazer um programa de perfuração a nível de que a zona, a Ribeira Grande, não quer dizer que não está de sinalizar a água, porque não sabia que era um ilho montanhoso, se pode sinalizar essa água seria somente nas zonas litorais, daí que a solução tem que passar, efetivamente, pela parte da mobilização que ainda é possível, ou seja, desde que haja um programa de perfuração e com a máxima urgência possível, para não poder ter acesso à água, quer para pessoas, quer também para a agricultura e para animais. A situação de Santo Antão, que já é uma das ilhas mais penalizadas a nível da agricultura, segundo o presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, merece ser discutida e analisada. Uma vez que nós não temos um embargo, que muito costumamos dizer, um embargo doente a agricultura, há mais de 40 anos, em que o agricultor de Santo Antão, que tem pé de igualdade com o agricultor a nível nacional, porque enquanto o agricultor de Santo Antão sem mercado restringir somente o mercado de São Vicente, o agricultor de Santiago ou de São Nicolau se produz para eles ganhar em toda parte do país, ou seja, daí que eu acho que esse é um assunto que tem que, efetivamente, bem para a ordem do dia, de forma para sentar as instituições do Estado e reconhecer, de facto, essa situação.